Hello students, turma do sétimo ano, ok? Hoje, sexta-feira, 9 de outubro de 2020, ok? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de inglês, como vocês já me conhecem, sou o professor Fábio, aqui da escola Newton Ferreira da Silva, e para quem estiver acompanhando nossa aula aí pela manhã, good morning, quem estiver vendo nossa aula só pela tarde, good afternoon, e quem estiver acompanhando pela noite, good evening, ok? Aqui no próximo slide, a gente vai trabalhar um pouquinho aqui com o giving directions, where's Mr. Sloth, ok? Onde está o Sr. Sloth, ok? Então, a gente vai trabalhar com direções, vai trabalhar com coordenadas, a gente explicar a alguém onde chega em determinado lugar, ok? Quais são as directions, as palavras em inglês que nós usamos aqui para orientar uma pessoa a chegar de um lugar para o outro, ok? Então, aqui no próximo slide, a gente diz o seguinte, diz o seguinte, eu quero apresentação, Mr. Sloth is receiving some instructions to investigate a case. Até esse ponto aí, diz o seguinte, o Sr. Sloth está recebendo algumas instruções para investigar um caso. Look at the city map and guess where he is going to. Olhem para o mapa da cidade e adivinhem para onde ele está indo. Ok? Vamos ficar atentos aí com essas coordenadas. Então, aqui no próximo slide, a gente tem esse mapazinho aqui. Prestem bastante atenção aqui nos quarteirões, olha. A gente tem aqui o gas station, tem o café, tem aqui a school. Nos outros quarteirões a seguir, nós temos o pet shop. Nós temos outros, temos aqui o restaurant, né? Como a gente pode ver. Temos aqui o barbershop, eu acho que é barbershop. Temos aqui também o post office, que seriam os correios. No próximo quarteirão a gente também tem o museum, que seria o museu. Temos a church, que é a igreja também. Temos aqui o stadium, o estádio. Temos outras coisas aí. Temos aqui o club, que é o clube. Temos aqui no próximo quarteirão. Nós temos aqui o shopping mall, que seria o shopping center. E temos o cinema, que é o cinema. Temos também aqui no último quarteirão, o que seria isso? O hospital. E aqui seria o police office, aliás, police station, que seria a delegacia. Mas aí a gente está vendo a trajetória aí do senhor Sloth. Ok? Do Mr. Sloth. Aqui diz o seguinte. Para chegar lá nesse local onde ele precisa chegar, de acordo com as setinhas, aí diz o seguinte. Go straight on Elm Street. Vá direto na Elm Street. Pass the park. Passe pelo parque. Turn right on Park Avenue. Dobre a direita na Park Avenue. And turn left on Oak Street. E dobre a esquerda na Oak Street. Stop on the left. Pare na esquerda. Across from the hospital. And next to the church. De frente para o hospital. E próximo à igreja. Então aí, como está circulado, ele precisava chegar no museum. Ok? Legal nessa trajetória. No próximo slide aqui, vamos ver a próxima trajetória do Mr. Sloth. Então aqui, ele precisa já chegar num outro lugar dessa mesma cidade. Desse mesmo mapa. Aqui ele está no stadium. Está lá no stadium. Ok? Então aqui, para ele chegar lá na school. Quais são as coordenadas que ele precisa usar? Olha o que diz aqui embaixo. Go straight on Oak Street. Vá direto na Oak Street. Pass the post office. Passe pelos correios. And the city hall. E pela... E pela... E pela... City hall. Where is it in the map? E pela corte, né? City hall. É, eu acho que está aqui no lado do post office. turn left on Park Avenue. Turn left on Park Avenue. And turn right on Elm Street. And turn right on Elm Street. E dobre a direita na Elm Street. Stop on the left. Pare na esquerda. Across from the church. de frente com a igreja. Ok? Então aí chegamos na... Ele chegou na school. No próximo slide, a gente já tem um outro trajeto. Da pharmacy até a swimming pool. Até a piscina. Então aqui no trajeto diz o seguinte. Go straight on Elm Street. Vá direto na Elm Street. Pass the cafe and the bank. Passe pelo... O café, não é isso que seria a lanchonete. E o banco. Turn left on Pine Street. Dobre a esquerda na Pine Street. And turn right on Oak Street. E dobre a direita na Oak Street. Pass the pet shop and the butcher. Passe pelo pet shop e aqui em Butcher Shop. E pela... Butcher Shop, agora que eu me lembrei, pessoal. Seria aquela pessoa onde vende carne. O açougueiro. O açougue, né? Turn left on Hill Road. Dobre a esquerda na Hill Road. Stop on the left next to the stadium. Pare na esquerda próximo ao estádio. Ok? No próximo slide, a gente tem uma outra trajetória aqui com o Mr. Slough. Aqui, ele está no hospital e ele precisa ir lá para a garage. E as coordenadas dizem o seguinte. Go straight on Oak Street. Vá direto na Oak Street. Pass the cinema and the shopping mall. Passe pelo cinema e pelo shopping center. Turn right on the corner of the post office. Dobre à direita na esquina aqui dos Correios. Go straight on Pine Avenue. Vá direto na Pine Avenue. And cross Elm Street. E atravesse a Elm Street. It's on the left across from the bank behind the gas station. Na esquerda, de frente para o banco, de trás do posto de gasolina. Ok? No próximo slide, a gente tem um outro trajeto. Estou gostando desses trajetos aqui. Nós temos ele... Ele está lá no ponto dele de partida. Seria o restaurant. E ele vai lá para a post office. Ok? Ele vai chegar lá no... Aliás, ele vai chegar lá no police station. Na delegacia de polícia. Aqui diz o seguinte no trajeto. Go straight on Elm Street. Vá direto na Elm Street. Turn right on Pine Avenue. Dobre à direita na Pine Avenue. Turn left on Oak Street and turn right on Park Avenue. Aqui diz o seguinte. Dobre à esquerda na Oak Street. E dobre à direita na Park Avenue. It's next to the hospital. É próximo ao hospital. Across from the car park. De frente com o car park. Ok? Então, aí, essa palavra é bem interessante. Across from. De frente. Ou seja, não é necessariamente que de frente. Tipo, tem a rua. Aí, tem do outro lado da rua. Tem lá o estabelecimento. Então, a gente usa o termo across from para falar sobre algo que está de frente a outra coisa do outro lado da rua. Ok? E, finalmente, a gente tem aqui na última, o último trajeto dele, que ele está lá. O ponto de partida dele é lá na school, na escola. E ele tem que chegar lá no bus station, que é a estação de ônibus. Ok? Então, aqui, já tem que pegar um... E prestem bastante atenção no trajeto que ele tem que pegar aqui, de acordo com as setinhas para chegar até lá no local, o itinerário que ele precisa fazer, digamos assim. Então, aí, diz o seguinte... Go straight on Lake Road. Vá direto na Lake Road. Turn right on the corner of the museum. Dobre à direita na esquina do museu. Go straight on Oak Street. Vá direto na Oak Street. Cross Park Avenue and pass Town Hall and the Post Office. E, aqui, diz o seguinte... Atravesse a Park Avenue e passe pela Town Hall, não é isso? E... Town Hall, pelo... Town Hall e pelos Correios. E, finalmente, aqui na última linha diz... Turn left on Pine Avenue. Dobre à esquerda na Pine Avenue. Pass the library. Passe pela biblioteca. It's across from the car park. Fica de frente com o car park. Lembra do across from? E esse foi o trajeto que o Mr. Love... Love? É... Slough. Ele pegou aqui os trajetos de acordo com as directions aqui que a gente precisa praticar. Ok? E o Mr. Love... Slough ajudou muito a gente a usar essas coordenadas aqui para a gente chegar em determinado lugar. Espero que vocês aí tenham absorvido o conteúdo. Que vocês ponham em prática. Que vocês, se vocês puderem, revejam mais uma vez os trajetos do Mr. Slough. Para que vocês possam pegar mais coordenadas aí. E a gente se vê na próxima semana, na próxima aula. Na próxima aula, ok? Deixa um abraço virtual para vocês. E nos vemos aí, então, na próxima semana. Bye, bye. See you next time. Tchau, 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 tchau.